Mas eu acho que se construía homens de mais fibra nessa época. Cara, é assim, hoje se o professor falar grosso com o aluno, o pai avança. O que é isso? Mas Renato, vamos lá. É, isso é uma coisa, Júlio, isso daí é uma coisa feia. Você sabe que outro dia eu vi a Clarinha em aula, assim, né? E aí ela tava tendo uma provinha e no meio da prova tinha uma mãe falando com a criança, fazendo a prova junto com a criança. Mas a professora foi pedir pra mãe, falou, olha, por favor, a senhora deixa a criança fazer isso. Isso online. Isso online. A mãe esculachou a professora. Ah, rapaz, isso é comigo. Esculachou. Cara, que coisa, né? E assim, eu acho que a pior, o que tá arrebentando hoje não é questão de tempo, não é questão de geração, é que é impunidade. As pessoas fazem coisa errada e ninguém pode punir. Ninguém. Um amigo meu é professor e ele parou de dar aula, isso no ano de 2019. Porque o menino, mexendo no celular, ele pediu pro menino parar de mexer no celular, o menino ignorou ele, ele pediu pro menino parar de mexer no celular, o menino colocou em alto volume e continuou mexendo. Ele foi lá e falou assim, ó, pode se retirar da sala. Ele tirou o menino da sala, o pai chegou no outro dia, meteu o dedo na cara dele, saiu, perguntou pro filho, qual o carro dele? O carro dele é aquele ali, pegou a chave, de uma ponta a outra, rasgou totalmente de uma ponta a outra a pintura dele. Ele falou assim, tô fora. Eu não mereço isso. É intolerância, né? Não mereço isso. Não, isso é falta de educação. Não, hoje, é assim... É canalice. É canalice. Porque hoje, você não dá educação pro seu filho na escola, em casa, ele vem pra escola, o pai acha que o filho tem que ser educado na escola. Não. Educação você dá na sua casa. Exatamente. Na escola você dá cultura e conhecimento. Informação, educação é lá. Aí você, o professor, tem um aluno que não tem educação, o professor não tem obrigação de manter esse aluno em sala de aula e pede pra ele se retirar. Aí o pai vem pra mostrar pro filho como ele é protetor e arregaça o professor. Arregaça o professor. Na minha época, se fosse mandado embora, apanhava em casa.